Bom dia, vamos novamente ler o livro de Salmos de Davi, hoje Salmo 38. Estou muito batido, encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até minha família se afasta. Os que me querem matar, armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir, ameaçam de desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois eu estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Salmo 38 de Davi, onde trata a ajuda de Deus no sofrimento. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.